da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o processo de desestatização das economias brasileira e mineira e o papel do setor privado nesse processo, bem como sua importância e contribuição para o desenvolvimento do Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Dois ofícios, o senhor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.790, de 2021, publicado em 30 de setembro de 2021, contendo informações consubstanciadas acerca do resultado financeiro da controladora e consolidado. Nos anos de 2016, 17, 18, 19 e 20, para a Codemig e de 18 a 20, para a Codengi. E 9.287, de 2021, publicado em 12 de março de 2022, enviando as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa apenas para as empresas em que a Codengi detinha participação direta. Recebemos também o ofício do senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário do Estado da Fazenda, em exercício, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.288, de 2021, publicado em 31 de março de 2022, informando a participação do Estado de Minas Gerais das empresas mencionadas no ofício. Recebemos também o ofício do senhor Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.563, de 2022, publicado em 5 de maio de 2022, informando que o órgão mais apropriado para o envio do pedido seria a Secretaria de Estado da Fazenda. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, e, neste momento, a presidência suspende a reunião para aguardar a chegada dos convidados que estão presentes aqui na Assembleia, mas ainda não tiveram tempo de chegar até este plenarim. Está suspensa a reunião. Da Junta de Desenvolvimento Econômico, o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria. O vice-presidente da Assemina, o senhor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos. Também o economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Minas Gerais, o senhor Vinícius Carlos da Silva, que nos acompanha de forma remota. Convido também a tomar assento o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o senhor Flávio Rosco Inogueira. A presidência agradece a gentil presença de cada um dos convidados e registra também a presença da deputada estadual Laura Serrano, do Novo, que faz um brilhante trabalho nessa Assembleia, na defesa da educação, focada na qualidade do ensino entregue aos nossos estudantes, e também uma ferrenha defensora das pautas que estão transformando Minas Gerais, conduzidas pelo nosso governador Romeu Zema. A audiência se destina a debatermos o processo de desestatização e o papel do setor privado nesse processo. Tem por mim que essa participação do setor privado é inerente da natureza do próprio processo de desestatização. É impossível que a gente fale, obviamente, de privatização ou de desestatização sem imaginar que o bem ou o serviço reverterá a gestão privada. Mas muito se foca na história e no debate público no conceito único de privatização enquanto a venda de um ativo pertencente ao Estado para o controle direto do particular. Foi o que aconteceu com as empresas de telefonia, foi o que aconteceu com a Vale, é o que desejamos que aconteça também com as estatais mineiras, mas esse não é um único modelo de desestatização existente. A gente sabe que existem outros modelos, até bastante utilizados em infraestrutura, como o sistema de concessões. Notadamente, no setor de rodovias, a gente já vê acontecer e vê acontecer aqui no nosso Estado de Minas Gerais, mas também outros modelos criativos, modelos, inclusive, dos quais a deputada Laura Serrano é entusiasta e tem apresentado projetos que facilitariam sua implementação no Estado de Minas Gerais. Falo aqui de modelos de gestão pela iniciativa privada de serviços públicos, tais como os serviços de educação, os serviços de saúde, e que a gente não imagine que exista tabu sobre isso. Atualmente, mais de 50% dos serviços do SUS já são geridos pela iniciativa privada na forma de hospitais filantrópicos, santas casas, e fazem isso com grande eficiência, com grande qualidade. Na educação, Minas Gerais, os primeiros passos, na forma do projeto SOMAR, que prevê a gestão de três escolas da nossa rede estadual, e vale lembrar, temos mais de duas mil escolas na rede, que passarão agora à gestão da iniciativa privada. Esse é o primeiro ano em que essa gestão acontece, e temos a certeza de que colheremos importantes dados sobre o impacto disso na qualidade do ensino. Dados que poderão servir para o aperfeiçoamento e aprimoramento dessas três escolas, como também para a expansão do modelo para mais escolas da rede, caso ele se mostre de sucesso, especialmente de sucesso, na aprendizagem dos estudantes. E, reconhecidos esses diversos modelos de desestatização, de forma de participação do ente privado na gestão pública, a gente retorna aqui para o que talvez seja o aspecto mais decisivo, que é não apenas aquilo que o Estado deseja ver, de alguma maneira, sair da sua gestão direta para ser trabalhado, ou diretamente ou em parceria pelo particular, mas aquilo também que o particular tem interesse. em assumir, em gerir e em investir, principalmente em investir. E é dessa maneira que eu adoraria ouvir aqui as contribuições dos nossos convidados, para que possam dizer de que maneira que a iniciativa privada, o setor privado em Minas Gerais, enxerga o processo de desestatização, tanto no Brasil quanto no nosso Estado, de que maneira enxerga que pode contribuir para esse processo, atrair investimentos, quais setores seriam, talvez, os prioritários para que o governo venha a trabalhar, porque seriam setores já prontos para receber seus importantes investimentos. Mas, antes de ouvir nossos convidados, eu passo a palavra à deputada Laura Serrano, para que possa tecer suas considerações e apresentar seus questionamentos. Obrigada, presidente, deputado Guilherme da Cunha. Quero aproveitar aqui para cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a todos os convidados dessa audiência tão importante, cumprimentar a todos os colegas parlamentares. Aqui a gente está tratando de um assunto que eu vejo que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. Acho que esse é o ponto principal. Quando a gente fala de desestatização, de privatizações, de gestão privada, no final das contas, o nosso objetivo é prestar um serviço essencial de maior qualidade para as pessoas. Acho que esse é o ponto fundamental. Nós vemos tantas vezes as pessoas reclamarem tanto da carga tributária que a gente paga, essa carga tributária que pesa, inclusive, muito mais no bolso de quem tem renda menor, porque os impostos indiretos que a gente paga num saco de arroz, num saco de feijão no supermercado, ele representa muito mais proporcionalmente da renda de quem tem menor renda do que dos mais ricos. Enfim, temos uma carga tributária expressiva e o que as pessoas reclamam na maioria das vezes é justamente o fato da qualidade dos nossos serviços públicos ser muito baixa. E é importante a gente lembrar, o serviço público ele não é gratuito. Todos nós pagamos. Os usuários, inclusive os mais carentes, pagam pelo serviço público através dos impostos. Ou seja, falar de desestatização, mais uma vez, é falar de melhoria da qualidade de serviços essenciais para a nossa população. Quando a gente menciona serviço público, o que a gente quer dizer no final das contas é que a obrigação do Estado garantir o acesso a esses serviços para todas as pessoas. E por isso o serviço é público. O acesso à educação básica de qualidade, a educação básica de qualidade, ela deve ser garantido, esse acesso deve ser garantido a todas as crianças em idade escolar, independente de nível de renda. Isso é um serviço público. E o serviço público não necessariamente precisa ser estatal. O serviço público, ele deve ser prestado com a maior qualidade possível para as pessoas. O papel do Estado, nesse caso, é garantir o acesso ao serviço. A forma como ele vai ser prestado, se é pela gestão da iniciativa privada, se vai ser feito de forma direta, o que eu particularmente acredito que não é a melhor solução, porque a gente tem uma série de entraves de burocracias, de legislações, inclusive, que impossibilitam que esse serviço seja prestado da forma mais eficiente. Enfim, mais uma vez, o importante é a gente destacar, o serviço público não necessariamente precisa ser estatal. Eu estou partindo aqui de uma questão mais conceitual do que tange as privatizações, mas é porque eu acho que muitas vezes nós, liberais, acabamos nos atendo muito aos aspectos técnicos e talvez não fique tão claro para todo mundo qual que é o objetivo no final das contas. O objetivo é melhorar a vida das pessoas. O objetivo é que os serviços essenciais, educação, saúde, segurança, infraestrutura, enfim, que tudo seja prestado com a melhor qualidade possível. Afinal, as pessoas, os pagadores de impostos, pagam pelos serviços públicos que não são gratuitos e merecem a qualidade necessária. O acesso deve ser garantido a todos, mas não precisa ser prestado diretamente pelo Estado. O importante para a mãe da criança que mora numa comunidade que muitas vezes não tem condições de ter os melhores materiais escolares, de ter o melhor uniforme para poder ir para a escola, o importante para essa mãe é que o filho dela esteja em uma escola com ensino de qualidade, que ele tenha oportunidade de no futuro competir de igual para igual com uma criança de escola particular e muitas vezes de mais alta renda para poder acessar uma universidade através de um vestibular, através de um Enem. É isso que importa. Para essa mãe não importa se é o Estado que está prestando o serviço diretamente ou se é a iniciativa privada ou se é a gestão privada. Para essa mãe o que importa é a qualidade do ensino para o seu filho. Os serviços essenciais são públicos porque o acesso deve ser garantido a toda a população. Não necessariamente precisam ser estatais. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental dessa nossa discussão de hoje sobre desestatizações e privatizações que eu gostaria de já destacar logo no início aqui dessa audiência pública. Obrigada. A presidência registra a presença primeiramente da doutora Silvia Galo competente assessora jurídica da FIENG e uma amiga muito, muito querida. Mas além dela registramos também a presença do deputado estadual Duarte Bechir membro dessa comissão do deputado estadual Bruno Engler também membro dessa comissão e como ele é o vice-presidente da comissão transfiro agora a presidência ao vice-presidente da comissão o deputado Bruno Engler. Obrigado deputado Guilherme da Cunha passa a palavra agora ao senhor Flávio Roscoe Nogueira presidente da federação das indústrias e estados de Minas Gerais para que faça sua explanação. Muito obrigado deputado Bruno seu nome do Guilherme da Laura os deputados aqui da mesa cumprimento todos os deputados que estejam conosco aqui assistindo a audiência. Bom privatizar ou não essa é a dúvida que a sociedade tem inútre e sempre temos debates aclarados a respeito desse assunto só que os números eles não aumentem os números são incisivos e quando a gente olha o histórico das privatizações o que aconteceu com as empresas e com a prestação de serviço para a população de maneira geral após a privatização a gente vê que é incontestável o Estado não é bom gestor se o fosse com certeza o Brasil estaria no outro patamar de desenvolvimento o Brasil só não atingiu o patamar de desenvolvimento necessário porque ainda somos uma economia com viés estatizante em que as pessoas tendem a afirmar que o Estado a protege dos demais enquanto na verdade o Estado ele na verdade subtrai recursos subtrai recursos da sociedade através dos impostos para prestar algum serviço e geralmente a qualidade do serviço pelo menos fornecido pelo Estado brasileiro é pobre tanto é que quem pode tem seguro de saúde quem pode tem educação privada quem pode mora em condomínio fechado tem segurança do ponto de vista intermediário privado porque os serviços prestados pelo Estado não são bons ora se os serviços essenciais prestados pelo Estado são bons não são bons imagina a gestão de empresas que não é está longe de ser a vocação do Estado de ser empreendedor e foi isso que o estudo do IPEA realizado após as privatizações da LH80 comprovou a cada ano depois da privatização em médias estatais tiveram seu crescimento de vendas privatizadas em 18% um aumento de 148% no seu patrimônio líquido nos próximos 5 anos aumento de 706% do investimento e uma redução de 26% do investimento do endividamento ou seja vendeu mais lucrou mais pagou dívida e investiu muito mais e esse investimento converteu obviamente na qualidade do serviço público portanto é mito falar que a semiga é dos mineiros quando a semiga não faz uma ligação na sua casa ela está sendo ineficiente quando ela demora meses para ligar seu prédio ela está sendo ineficiente e ela o é muitas vezes pela falta de capacidade de investimento do Estado investir nesse negócio paralelo e até mesmo de ter competência de gerenciar esses negócios então o melhor serviço para a população mineira é aquele serviço que pode ser sim controlado com os serviços públicos tem mecanismo de controle tem agência de regulação mas que tem a liberdade de empreender fora que uma estatal ela tem todas as amarras dos entes públicos para contratar para licitar o que torna toda a sua operação muito mais complexa portanto ela é mais onerosa para os mineiros então você que está aí de casa ouvindo a ineficiência estatal ela está no curso da sua tarifa na tarifa que você paga todo dia na energia ou na tarifa de água ela está na dificuldade que muitas vezes você tem de obter o serviço e por muito muitas vezes o Estado tem que ir lá e socorrer as empresas em situação de dificuldade e esse é o quadro e isso ocorre com o que? com o dinheiro dos impostos que eram para estar indo para a segurança que eram para estar indo para a saúde e para a educação acabam tendo que socorrer iniciativas do Estado na iniciativa privada e temos para isso aí o setor empresarial para fazer esse trabalho e na nossa leitura é o adequado por isso privatizar porque vai tornar o Estado mais leve e a prestação de serviço para a população melhor além disso se as empresas privatizadas crescerem elas vão pagar mais imposto então a sociedade ganha sobre todas as vertentes e nós temos uma falsa ilusão de que a empresa estatal é nossa não o que nos garante a qualidade do serviço é o controle do Estado através das agências e é isso que garante que de fato a população tem uma boa prestação de serviço sem necessariamente que o seja feito por estatais como já não é feito em vários estados em nenhum deles houve um cataclisma houve uma pior pelo contrário os níveis de satisfação dos consumidores nesses locais é melhor esses são os motivos pelos quais a gente entende que a privatização é benéfica e também pode contribuir muito para a sociedade a gente agradece ao Flávio pela contribuição pelo posicionamento sempre importante a posição da Federação das Indústrias um órgão tão importante do nosso Estado dando a sua opinião aqui na Assembleia Legislativa passa a palavra agora o deputado Guilherme da Cunha seu presidente desculpe interrompê-lo mas a gente tem a informação que o senhor Flávio Rosco vai precisar se ausentar antes do término da audiência eu gostaria de saber se a gente já pode apresentar alguns questionamentos a ele eu tenho mais especificamente dois olha tendo em vista a logística com a ausência dele não seria possível questioná-lo eu acredito se os outros convidados não se importarem de aguardar para fazer as explanações não vejo problema algum fique à vontade muito obrigado seu presidente obrigado também senhor Flávio Rosco pelas informações aqui trazidas Flávio uma preocupação que tenho é se a indústria mineira está preparada para um cenário de expansão dos investimentos caso a gente consiga fazer nossas privatizações nossas concessões explico se a gente se a gente fizer a concessão dos trechos rodoviários que estão em planejamento e já em alguns em processo de execução pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade haverá a necessidade de fornecimento de asfalto de concreto de maquinário e eu tenho dúvida se a indústria mineira estaria preparada para aproveitar essa oportunidade e fornecer para esses novos investimentos da mesma maneira no caso de uma privatização da GASMIG acredito que a gente teria uma expansão muito grande dos nossos gasodutos uma necessidade de fornecimento de aço uma necessidade de fornecimento de tubos e da mesma maneira também com saneamento com energia elétrica o questionamento é se a indústria mineira está preparada para aproveitar essa janela de oportunidade caso não esteja o que que falta porque quando a gente pensa o que falta a gente pode chegar à conclusão de uma escala de prioridades nas privatizações de modo que investimentos já executados numa primeira estatal privatizada possam fornecer à indústria mineira os elementos para que ela tenha condições de participar de novas rodadas de investimentos explico se a gente constatar que falta energia para a indústria isso poderia significar que uma prioridade uma primeira estatal a ser privatizada seria a CEMIG de modo que a indústria tem esse fornecimento de energia de melhor qualidade quando chegar o momento do fornecimento do asfalto do concreto do maquinário para as estradas é mais nesse sentido sobre o nível de preparação nesse momento da indústria para expandir sua produção e atender a demanda de insumos e equipamentos dos novos investimentos e se não houver essa capacidade instalada e ociosa o que seria necessário para que a gente pudesse ampliar a capacidade produtiva da indústria mineira em uma escala de prioridades energia logística para que a gente possa também colaborar com o governo num agendamento num cronograma de privatizações que permita que boa parte desses investimentos não apenas revertam ao Estado na forma de melhor infraestrutura mas que também permaneçam no Estado na forma de renda e de produção para a nossa indústria Bom, respondendo a primeira parte da sua pergunta é o Parque Industrial Mineiro está preparado para atender esses novos investimentos que virão com a privatização que a gente espera que venha mesmo que boa parte da indústria mineira está voltada para o Brasil não somente para Minas Gerais então Minas Gerais é um pedaço do Brasil e nós temos concorrentes aí também no Brasil o todo não tenho dúvida principalmente no setor de infraestrutura há uma grande capacidade ociosa hoje devido ao baixo volume de investimentos que vem ocorrendo em infraestrutura tanto parte do governo federal como estadual em face da escassez de recursos Bom, com relação ao que seria prioritário numa onda de privatizações eu diria que é necessário nesse momento grandes investimentos eu diria na gasmig porque o gás é fundamental para a expansão industrial a indústria consome 93% do gás hoje de Minas Gerais e a indústria consome também mais de 50% da energia elétrica de Minas Gerais então a indústria é a grande consumidora de energia e a grande consumidora de gás esses dois investimentos são prioritários do ponto de vista industrial para que a indústria possa nesse novo ciclo de expansão ela precisa de gás e energia então se você fosse olhar sobre a ótica da indústria as duas estatais seriam a gasmig e a semig por assim dizer porque esses dois insumos são fundamentais para a indústria você não transforma em indústria isso é energia e a semig é a concessionária de boa parte do estado de Minas Gerais e volto a dizer parte do estado já é concessão privada com energias e você não vê nenhum problema com esse fato em função de ter uma empresa privada em par do estado então até mesmo dentro do nosso estado esse estigma deveria já ter caído em função de que há já um número razoável de municípios sendo atendido por uma empresa privada sem nenhuma crise decorrente desse fato então eu diria que para a indústria as estatais prioritárias seriam GASMIG e CEMIG nesse momento felizmente a CEMIG está num ciclo de investimentos muito grande o que está tirando um pouco da agonia que tem mas a GASMIG ela tem a necessidade por gás hoje nós temos apenas 5% do estado cobertos com rede de gás o que é muito crítico e do ponto de vista industrial isso gera buracos que determinadas regiões não podem receber certos investimentos que não tem oferta de gás pelo menos gás competitivo indago a deputada Laura Serrano se tem algum questionamento a fazer bom assim sendo essa presidência agradece ao senhor Flávio Rosco pela contribuição e pelo esclarecimento aos questionamentos do deputado passo a palavra agora ao senhor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos vice-presidente da associação comercial e empresarial de Minas Gerais deputado Bruno Engler vice-presidente dessa comissão deputado Guilherme da Cunha relator deputado Laura Serrano lembro dessa comissão secretário Guilherme Faria e mais participantes é uma honra muito grande representar aqui a associação comercial de Minas Gerais e ombrear o esforço que hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se coloca em prol da agenda das privatizações das concessões das desas ações não importa qual é o modelo mas de que maneira se abrigar o concurso da iniciativa privada para prestações de serviços públicos seja também para buscar maior eficiência em outras outros investimentos que cabem muitas vezes ao setor público mas com melhor capacidade de que esses serviços investimentos feitos pudessem ser prestados pela iniciativa privada e acredito aqui presidente Bruno Engler essa discussão ela já já encerrou um falso dilema se cabe ou não cabe o concurso maior da iniciativa privada isso já está visto já está comprovado mas mais importante é o que a sociedade espera de uma ação ingente do governo das suas casas legislativas com relação a melhor qualidade de serviço e de bem estar da população disso é que se trata se nós imaginarmos vou dar um dado aqui energia solar e eólica energias limpas saneamento imagine se nós tivermos um retardo uma procrastinação em cinco anos em qualquer concurso qualquer bloco de investimentos que pudesse ser bem atendido pela iniciativa privada o que seria para o estado de Minas Gerais como um território que hoje compete na realidade da região sudeste se ele ficasse para trás imagina o que é a perda para a sociedade mineira em termos de novos empregos em termos de capacidade de investimento mas principalmente em termos de uma agenda de prosperidade é disso que se trata então é muito importante nós reafirmarmos aqui a posição uníssona da Associação Comercial de Minas Gerais por uma agenda crescente responsável com marcos legais muito bem definidos para se chamar conclamar a iniciativa privada para participar com maior desenvoltura de qualquer uma não importa em que setor se na área dos serviços públicos como educação saneamento básico energia como na área mais dinâmica como a parte de infraestrutura da parte da malha rodoviária ferroviária onde que seja e que para esse esforço se precisa se organizar se preparar para isso não se trata simplesmente de oferecer ativos que sejam privatizados de concessões que podem realmente ser ampliadas se trata de que maneira o setor público de que maneira os representantes do povo dão confiabilidade para que esse investimento possa ser feito pela iniciativa privada já não há dúvida de que essa remuneração daquilo que se paga é daquilo que de fato é destacado para que o ente privado ele tenha a correta remuneração com lucro com lucro que seja visto como um investimento social no futuro com o próprio lucro daquilo que a atividade ela realmente ela possibilita e é por isso que eu fiz o comentário de que nós temos que nos desgrudar desse falso dilema se devemos ou não devemos acelerar essa agenda que o presidente com muita desenvoltura o presidente Flávio Rosco colocou o descompasso que se tem investimentos não realizados do enorme campo que se tem para recepcionar ainda no setor privado sem aqui ficar destacando setor a setor e aonde que na realidade esses investimentos já tiveram o concurso de iniciativa privada do que que realmente já se teve de avanços e principalmente de resultados para a sociedade e essa visão da sociedade ela não pode ser ilhada em que seja o Estado aprover o serviço seja o Estado aprover o investimento em iniciativa privada nós estamos falando de estruturas da própria sociedade que estejam mais aptas com maior capacidade de resposta e principalmente com maior capacidade de financiamento e de gestão então eu acho que o propósito do que se discute aqui nessa comissão e evidentemente que vai se desdobrar por aquilo que seja prioritário quer dizer daquilo que nós não devemos abrir mão e eu queria destacar aqui deputado Engler é que três itens eles são cruciais para a sociedade atual e para as novas gerações do mineiro primeiro a educação de que maneira pode haver uma convocação ingente ao setor privado para melhorar a qualidade do ensino principalmente começar no ensino fundamental e há exemplos muito bons aqui em Minas Gerais do sucesso do que significa a participação do setor privado é um desastre nós ouvirmos não importa por qual meio de comunicação que nós temos jovens saindo do ensino médio não devidamente alfabetizados isso é um desastre para uma nação não prepará-lo seja para a sua vida pessoal seja para a sua contribuição ao país de que ele não esteja devidamente alfabetizado e isso começa lá no ensino fundamental então essa capacidade de abertura para que nós tenhamos uma maior participação insisto em dizer com responsabilidade com balizas muito claras mas que possa recepcionar o setor privado para acelerar esse processo de melhoria da capacidade de dar de dar o devido serviço com o devido cuidado as nossas crianças o segundo íntegro que eu queria colocar a malha viária de Minas Gerais a gente ouve muito a maior malha viária do Brasil 28 mil quilômetros de estradas asfaltadas 8 mil quilômetros de estradas federais a geografia não foi madrasta de Minas Gerais no Brasil esse é o dado nós estamos ainda muito desconectados desse Brasil que está surgindo e ninguém tem a dúvida que estamos indo com todas as dificuldades para um novo ciclo de expansão do Brasil o mundo está batendo as portas do Brasil querendo com que o Brasil responda à altura no setor de alimentação no setor de produção de energias limpas ter uma capacidade de aproveitar toda a sua estrutura hidro para prover capacidade desse país responder a um chamamento do mundo e como vamos fazer isso se nós não temos a infraestrutura preparada se nós não temos capacidade de formar pessoas para isso então a malha viária do estado de Minas Gerais nós não podemos imaginar que fique em uma ou outra concessão uma ou outra desestatização que na realidade tratamos de rodovias da malha da infraestrutura viária é muito voltada para a parte de concessão nós temos que avançar muito rápido nisso nós não podemos ficar esperando a discussão se deve ou se não deve fazer isso um ativo formado com um contrato dado pelo estado para uma empresa concessionária ela prover o investimento necessário para a mudança do padrão de conectividade que nós temos entre duas vias a conexão com as vias vertebradoras isso muda o cenário nós não podemos ficar com uma visão pequena diante da necessidade do que que Minas Gerais precisa para nós nos colocarmos como centro da logística nacional Minas Gerais precisa dar um berro para o Brasil todo de que nós estamos atentos e preparados para isso como vamos esperar investimento público para isso não há recurso público para isso temos que ser criativos e o que que cabe ao setor público dar credibilidade dar segurança esse é o principal ativo e partirmos para uma agenda destemida para isso ao invés de falar que vamos privatizar perdão vamos concessionar 500 mil quilômetros nós temos que falar que temos 15 mil quilômetros que podem realmente cumprir uma agenda com concurso do setor privado e saber cumprir isso não vamos muito longe a maior agenda do estado de São Paulo com rodovias estaduais é na área de infraestrutura olha o que que significa hoje em termos de ganhos de logística em termos de produtividade o que que significa São Paulo que começou há 30 anos com seu modelo de concessões nós temos que ter isso com uma visão com a maior acuidade possível e um último item que eu queria colocar a parte geração de energia limpa quando a gente vê aquilo que está hoje colocado na imprensa só apenas o norte em Minas tem condição de produzir 10 3 marias em energia fotovoltaica isso é pra ontem isso nós não podemos e o resto do estado que pode ter capacidade de aumentar esse parque fotovoltaico isso tudo envolve aquilo que no fundo pode ser no seu tempo de maneira mais tempestiva e com melhor capacidade de investimento e de implementabilidade pra trazer o setor privado insisto em dizer com segurança com responsabilidade com marcos legais muito bem definidos mas principalmente com a maior vigilância da própria sociedade que ela é que será em última instância quem irá arguir se o serviço ele é eficiente ou não e aí saímos também dessa discussão do que que seja ineficiente ou não é aquilo que realmente proveu o melhor serviço para a população então esta agenda que se coloca nesta comissão ela é de extraordinária importância para trazer de maneira muito mais célere mas principalmente com muito melhores balizas uma agenda de recepção do setor privado para provir serviços públicos aonde que cabe a iniciativa privada para trazer outros tipos de prestação de serviços que não se pode esperar o setor público para investimento até porque não existe poupança para isso então acho que essa agenda que nós temos pela frente ela é estratégica para o futuro de Minas Gerais muito obrigado senhor Luiz Antônio essa presidência registra e agradece a presença do deputado Bartô também grande defensor das privatizações aqui nessa casa passo a palavra agora ao senhor Vinícius Carlos da Silva economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Minas Gerais FCDL Minas Bom para adiantar a reunião enquanto o senhor Vinícius não se manifesta eu tinha a ideia de deixar o governo para o final para o governo apresentar suas posições mas passo a palavra então ao nosso secretário adjunto Guilherme Augusto Duarte de Faria por favor senhor Guilherme Obrigado presidente Bruno boa tarde a todos deputada Laura deputado Guilherme deputado Bartô colegas deputados que tanto nos apoiam na política de desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais e principalmente na condução e no avanço dessa política de desestatização que aqui hoje nós pretendemos trazer um pouco mais de luz sobre o assunto colega também Luiz Antônio Ataíde que aqui representa a AC Minas boa tarde deputados mais uma vez eu tenho que agradecer mais do que pela existência dessa comissão especial pela manutenção de uma rotina permanente de reuniões que nos permitem principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que hoje do ponto de vista de governo é a condutora do processo de desestatização em Minas Gerais trazer um pouco mais de luz e substância para um tema que via de regra é tão ideologizado é tão discutido de forma rasa para que a gente possa aqui na casa dos representantes de fato da nossa população debater no melhor nível possível e todos os deputados da Assembleia Legislativa têm essa capacidade para que a gente possa debater e trazer de fato os argumentos de cada um e ao fim do dia possamos deliberar se o projeto de privatização deve ser levado adiante ou não então mais uma vez a comissão é importante para que a gente possa trazer substância ao tema porque em vários momentos posteriores a Assembleia será chamada primeiro a participar do processo de privatização e a se manifestar sobre ele quando necessário e aí em vários momentos deputado Bruno essa comissão nos permitiu trazer assuntos de casos concretos de processos de privatização que estão em andamento que a gente pudesse elucidar esclarecer e também tratar por exemplo de temas tão polêmicos quanto a legalidade do processo em curso e tudo mais e hoje não menos importante a pauta vem falar sobre a importância da iniciativa privada no processo de destatização de privatização e eu quero trazer também um pouco da importância da privatização para a iniciativa privada e para a prestação de serviços à população deputada Laura trouxe um pouco sobre a necessidade e aí é um pouco né deputada do que o governador pretende para esse governo para a população que a população receba melhores serviços públicos prestados seja aquele serviço que hoje são prestados pela administração direta ou serviços que ainda são prestados pelas empresas mas sempre foco na população no cidadão e aí aqui eu separo sempre que as privatizações e aí voltando focando nas empresas as privatizações no estado a gente tem duas linhas de raciocínio que é sempre importante relembrar eu tenho a linha de privatização de desestatização daquelas empresas nas quais o estado está de forma indevida ou desnecessária e que porventura a saída do estado pode se dar pela justificativa de geração de caixa ou porque de fato a iniciativa privada o estado assumiu uma função que a iniciativa privada já o faz por mérito e o estado não deveria assumi-la eu posso citar exemplos aqui o estado tem participação em empresas de drone empresas de aparelho dentário empresas das diversas naturezas nas quais não necessariamente o estado deveria participar da sua gestão porque não o faz de forma eficiente e eu tenho outro bloco de empresas cujo processo de desestatização se dá com foco exclusivo na melhoria da prestação do serviço para a população e aí aqui eu posso citar com muita clareza Copasa Semig Gasmig que ainda que sejam empresas que tenham hoje um nível adequado de gestão na sua na sua gestão são empresas que como citado pelo nosso presidente Flávio Roscoe como citado pela deputada Laura o estado não possui capacidade de atuar naquela gestão de forma adequada então o estado tem as amarras da administração pública então a prestação do serviço se vê prejudicado então acho que a gente tem que focar que o estado hoje na política de privatização pode ser parada em dois eixos aquelas empresas que a venda e a saída se dá porque o estado está ali de forma inadequada e isso pode se reverter numa geração de caixa isso pode ajudar o estado num eventual processo da sua reforma da sua revisão fiscal e aquelas empresas que não necessariamente a saída do estado vai gerar um fluxo volumoso um montante muito grande de recursos para o estado mas que a saída do estado se reverte em benefício direto para a população na melhoria da prestação então eu quero trazer um pouco desse cenário para vocês numa apresentação muito rápida e mostrar um pouco do que foi falado aqui inclusive trazendo substâncias e números ou seja mostrando que quando a iniciativa privada assume e aqui nós temos que deixar bem claro há exceções óbvio que há exceções há exceções onde a iniciativa privada assumiu e não foi bem adequado e aí nós podemos aprender com esses erros entender se o edital foi feito de maneira inadequada se o repasse para a iniciativa privada foi feito de maneira inadequada mas via de regra e aqui nós temos como comprovar a melhoria na prestação de serviço público para a população e por fim não é a primeira vez que eu leio esse texto nessa comissão é só relembrar o disposto no artigo 173 da nossa Constituição Federal ressalvados os casos previstos nessa Constituição há exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei então eu acho que também sob um aspecto de origem de legalidade há um flagrante descumprimento da Constituição aqui quando o Estado ainda que de maneira indireta detém a participação numa empresa de prótese dentária eu não sei qual é o interesse coletivo expressamente claro nisso entendeu deputados então só para inaugurar do ponto de vista da legalidade passando agora um pouco para a racionalidade eu queria apresentar para os senhores um pouco dos números das empresas do Estado e um pouco dos casos de sucesso de privatizações no Brasil pode passar por gentileza eu vou me permitir aqui bem rapidamente só repetir algumas questões já foram ditas nessa comissão o processo de estatização ele não é conduzido somente pelo governo estadual pelo executivo é um processo que envolve assembleia legislativa é um processo que envolve agências reguladoras os órgãos de controle do Estado Tribunal de Contas Ministério Público a Secretaria conselhos formados para deliberação disso dentro do Estado de Minas Gerais como o Conselho Mineiro de Desestatização ou seja não existe aqui uma condução unitária do governo do Estado do governador do Estado sobre esse assunto é uma execução de uma política que ela perpassa as diversas instâncias dos diversos poderes estaduais e que se espera que cada um dentro das suas competências possam contribuir e nos auxiliar no avanço da condução dessa política o próximo slide por gentileza aqui é deputados mais uma vez bem rápido só lembrando que nós temos também que separar o que é privatização e desinvestimento nem sempre há necessidade por exemplo de autorização legislativa só estou trazendo eu deixo esse material para consulta depois de quem tiver interesse que a Assembleia possa compartilhar mas nem sempre há necessidade de autorização legislativa e para esses casos que não há o Estado cumprindo todos os ritos de governança dentro das empresas promove o desinvestimento mas para aqueles casos em que há necessidade citam aqui desde o ano de 2019 está protocolado nessa casa o projeto no qual o Estado requer autorização à Assembleia para a privatização da Codemig o Estado chama a Assembleia a participar o Estado se dispõe se coloca à disposição dessa Assembleia para trazer os insumos que nós entendemos como adequados e que fundamentam o processo de privatização e esse processo não vai adiante até que seja autorizado pelos deputados então aqui há um respeito muito grande deputados deputado Bruno deputado Laura deputado Guilherme deputado Bartô aos papéis colocados para cada um dos entes aqui no Estado de Minas Gerais principalmente aos papéis dos deputados aqui nós temos as empresas do Estado nem todos conhecem mas nós temos mais de 93 93 estatais diretas ou participações do Estado e debaixo de algumas dessas empresas como da CEMIG várias outras empresas como da Codeng que eu citei empresas de helicóptero também desconheço qual a finalidade do interesse coletivo e público do Estado participar da gestão de uma empresa de helicóptero mas também participações minoritárias heranças e que com devido zelo a gente vai saindo Gerdau Telebras Algar mas o nosso foco prioritário está naquele bloco de cima principalmente Copasa CEMIG GASMIG que são empresas que hoje carecem de prestar um serviço melhor para a população então esse é o objeto hoje da política de desestatização em curso em Minas Gerais próximo slide por gentileza qual que é a nossa estimativa de receita e aqui eu vou trazer em percentuais senhores porque primeiro que nem todos os valuations foram finalizados e segundo que nem todas as informações ainda são públicas por se tratarem de documentos preparatórios claro que nenhuma empresa será colocada ou ofertada à venda sem a devida publicidade principalmente através da Assembleia mas aqui a gente consegue observar que o grande volume de recurso pretendido é na Codemig e a Codemig é uma empresa de extração de nióbio também não vejo qual o interesse público direto ali mas que o Estado através da Codemig pretende de fato fazer caixa para fazer frente às suas dificuldades financeiras isso é claro isso já foi colocado aqui na Assembleia diversas vezes o secretário de fazenda já trouxe esse assunto diversas vezes e o plano de recuperação fiscal também está calcado nessa expectativa de receita a gente pode observar que Copasa e Cemig dada a pequena participação do Estado por exemplo na Cemig da fatia total da Cemig considerando as duas classes de ações o Estado tem menos de 25% na Copasa pouco mais de 50% não há grande expectativa de geração de receita esse não é o objeto primordial e principal do processo de privatização dessas companhias mas sim fazer frente a necessidade de avanço na prestação de serviço público dessas companhias e eu trago aqui e mostro qual é a real dificuldade que essas companhias têm em atender melhor a sua população a Cemig por exemplo ela colocado pelo presidente Reinaldo de forma muito assertiva um plano de investimento de 5 anos de mais de 20 bilhões de reais é o maior plano de investimento da história da Cemig deputados e não se faz frente a um plano de investimento tão ambicioso focado em Minas Gerais em ampliar a rede trifásica do Estado ampliar a rede de distribuição do Estado mais de 150 subestações em Minas Gerais aumentar a capacidade de geração de energia da empresa dentro do Estado não se faz frente a um plano de investimento tão ambicioso sem caixa e para fazer esse caixa uma das expectativas e uma das iniciativas da companhia é se desfazer de ativos fora do Estado como foi feito com a Light como foi feito com a Renova para que esses ativos fora do Estado não prestam nenhum serviço ao cidadão mineiro e a Cemig é uma empresa situada no Estado de Minas Gerais e criada para servir aos mineiros então se desfazer desses ativos fora para trazer recursos para investir em Minas Gerais para que no momento posterior nós possamos de fato falar em passar o controle da companhia para a iniciativa privada pode passar por gentileza aqui um gráfico muito interessante que mostra o avanço ao longo do tempo deputados no número das estatais em Minas Gerais então a linha cinza lá em cima é o acumulado a linha laranja são as empresas que o Estado ou fechou ou vendeu nós temos pouquíssimos casos dois casos apenas e mostrando a linha azul que há na verdade apenas criação de empresas então a empresa foi criada com uma finalidade específica ou não mas via de regra ela dificilmente é fechada ou vendida ela é permanecida e o que o Estado faz é criar uma nova empresa comprar uma nova empresa mas desinvestir não é uma prática recorrente ao longo do tempo o que mostra que a linha cinza do acumulado só cresce ela não decresce e embaixo um ajuntado dos resultados dos últimos cinco anos ali até dois mil das empresas que dão resultado negativo para o Estado então a gente mostra que para além de tudo precisa se conter uma sangria porque muitas das empresas são deficitárias a empresa de helicópteros que eu citei por exemplo ela traz prejuízo há quatro anos para a Codenji entendeu então ela consome recursos da Codenji que poderiam estar sendo destinados a políticas públicas do Estado de Minas Gerais seja reforma de escolas de hospitais melhor aparelhamento das forças de segurança pública enfim há empresas também que consome eu vou trazer um caso emblemático aqui ao final que são casos que precisam ser enfrentados entendeu então aqui só para que os nossos ouvintes hoje possam depois consultar a gente tem empresas que sim trazem prejuízos também para o Estado próximo slide por gentileza a CEMIG como eu disse ela é um emaranhado de outras empresas debaixo dela e muitas dessas empresas é fora do Estado Norte Energia Santo Antônio Energia são empresas de geração de energia elétrica no norte do Estado no norte do país não trazem nenhum benefício direto para o cidadão mineiro são empresas que frente ao montante que a CEMIG investiu e ao seu valor de mercado atual acumula um prejuízo enorme dentro da situação financeira da CEMIG do seu balanço a Light que nós já falamos já saiu e enfim diversos outros ativos menores a ideia aqui é sair desinvestindo principalmente desses ativos fora do Estado para dar um ganho de fôlego para a CEMIG poder reinvestir em Minas Gerais para que no segundo momento a gente possa trazer a discussão a essa Assembleia da mudança de controle da CEMIG e o porquê o próximo slide traz o histórico passa mais um por gentileza isso aqui é um pouco do avançar do índice anel de satisfação do consumidor entre empresas públicas e privadas esse é o comparativo até 2018 a gente tinha 37 distribuidoras privadas e 16 públicas em 2018 foram algumas privatizações mas ainda com grande participação pública principalmente do grupo Eletrobras e ali se mostra é claro como que primeiro não apenas há um grande gap entre as empresas privadas e as públicas mas como esse gap vem se abrindo como uma boca de jacaré porque ao longo do tempo as empresas privadas tem ganho de sinergia ganho de eficiência acúmulo de conhecimento enquanto as empresas públicas continuam amarradas ou aos interesses políticos de governos ou a legislação que as amarra e as dificulta de investir ainda que quando sob gestão séria sob gestão bem intencionada há uma amarra burocrática e legal que não deixa de fato as empresas realizarem os investimentos no tempo adequado mais um slide por gentileza aqui nós temos outros dois indicadores da anel muito importantes que medem a eficiência das distribuidoras é o tempo médio sem energia por ano de uma distribuidora e o número de interrupções e aqui a gente mostra que há um claro uma clara diferença entre os indicadores das empresas públicas e os indicadores das empresas privadas nas empresas públicas o DEC é da média de 25 horas ano e nas empresas privadas 10 horas ano nas interrupções o FEC é da ordem de 15 nas empresas públicas e o FEC nas empresas privadas de 6 ah mas pode parecer muito pouco 25 horas 10 horas ao longo do ano não senhor não é muito pouco pelo contrário nós temos fornecimento de energia para empresas que necessitam de energia de qualidade essa é uma grande reclamação que nós recebemos na secretaria de desenvolvimento econômico empresas que as vezes tem dificuldade em manter os seus negócios porque a grande variação na tensão interrupções que prejudicam o seu processo produtivo que prejudicam a qualidade do seu processo para além de nós em casa que também não queremos ter a nossa energia interrompida durante um banho para que não queremos ter a energia interrompida eventualmente para desligar um aparelho médico de um acamado em nossa residência enfim são indicadores importantes e aqui a clara demonstração que empresas privadas apresentam melhores resultados para a população esse é o nosso foco então no futuro pretender a mudança de controle da companhia para iniciativa privada para que de fato o cidadão mineiro possa ser melhor atendido e aí só aproveitando o presidente Flávio falou sobre CEMIG e Energiza eu não coloquei na apresentação mas eu tinha o número aqui o DEC médio da CEMIG por exemplo é 081 aqui é uma outra forma de calcular mas permite que a gente compare o DEC médio da CEMIG é 081 o DEC médio da Energiza é 074 ou seja dois casos dentro de Minas Gerais que mostra que a concessionária privada que atua dentro de Minas Gerais ela apresenta um tempo médio sem energia menor para os seus cidadãos do que a CEMIG e o FEC médio da CEMIG em Minas Gerais é 042 e o FEC médio da Energiza é 050 aqui está em outras unidades não está em horas como ali posso passar a equipe da Assembleia depois de outra forma para que seja compartilhada mas só reforça que eu tenho um comparativo deputados dentro do próprio Estado de Minas Gerais que mostra que onde nós temos uma concessionária privada o cidadão mineiro já é melhor atendido em relação aos indicadores da ANEL e não nos basta dizer que os indicadores da CEMIG estão dentro do padrão regulatório não nós temos que focar no melhor nós temos que focar nos melhores resultados e não apenas em estar dentro da média regulatória nós temos que focar que o cidadão mineiro tenha de fato uma melhor prestação de serviço público próxima apresentação por gentileza vamos falar um pouco da GASMIG como o presidente Flávio nos disse a GASMIG ela detém até o ano de 2053 a concessão em todos os municípios de Minas Gerais ou seja 853 municípios estão sob concessão da GASMIG para atuar mas ela atua apenas em 36 municípios ou seja ela atua de fato em menos de 5% do território de Minas Gerais é uma empresa senhores que ela pela sua natureza e atividade ela traz um energético de transição que nós falamos o gás natural que pode permitir as empresas do estado de Minas Gerais que passem o seu modo de produção com a utilização do gás de forma mais limpa mais sustentável e menos onerosa o gás ele substitui óleo diesel madeira carvão dependendo dos processos produtivos e o gás ele é ininterrupto ele tem um fornecimento constante ele é mais limpo ele é mais seguro para as empresas e ele tem um menor custo então o gás ele é um grande alavancador do desenvolvimento econômico em qualquer localidade e a GASMIG hoje não contribui para o avanço disso porque ela não consegue chegar eu estava tentando rememorar aqui há quantos anos que nós falamos sobre chegar com o gasoduto no Triângulo Mineiro mas há pelo menos 10 anos eu acho que a última vez que esse assunto chegou à Assembleia com envio de uma PEC foi em 2012 ou 2013 para um projeto de desestatização da companhia que visava chegar com o gasoduto em Uberlândia ou seja há 10 anos a companhia não conseguiu chegar com o gasoduto em Uberlândia não conseguiu chegar com o gasoduto em Divinópolis não conseguiu chegar com o gasoduto no norte do estado avançou um pouco no sul do estado mas não avançou na totalidade que nós pretendemos próxima apresentação por gentileza então assim só comparando entre São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro que já fizeram o seu processo de privatização e já tem hoje concessões sobre atuação do mercado privado nós temos mais de 3 milhões e 300 mil clientes todos os demais estados que ainda estados que ainda estão sobre gestão da iniciativa do serviço público sobre gestão das estatais ou subsidiárias nós temos somados apenas 500 mil clientes apenas falando sobre o alcance dessas empresas sua capacidade de investimentos há sim uma grande disparidade entre iniciativa privada e a estatal ou uma subsidiária e Minas Gerais está bem abaixo de tudo isso apenas quarto lugar com 61 mil clientes próximo slide por gentileza extensão de linha também isso tudo se repete para qualquer indicador que a gente avaliar essas empresas públicas e privadas São Paulo a distribuidora chegou em 22,7% na época desse levantamento dos seus municípios Minas Gerais menos de 5 São Paulo construiu 22,5 mil quilômetros de gasodutos Minas Gerais 1,3 mil quilômetros e Minas Gerais é um estado muito maior com um número maior de municípios e que inversamente vem com um alcance muito menor da nossa companhia de gás e não é por falta de demanda não a indústria mineira é uma indústria muito vocacionada para o uso de gás não só o triângulo mineiro como eu citei o tronco oeste do estado de Minas Gerais tem grandes indústrias que poderiam utilizar no gás natural municípios como o município de extrema onde a instalação de várias indústrias que demandam o gás natural ainda estão aguardando que esse insumo chegue lá através da prestação de serviço da gasmiga então a demanda existe o que falta aqui é capacidade de gestão e capacidade de investimento próximo slide por gentileza e aqui por fim dentre as grandes prestadoras de serviço público só trazer brevemente sobre a Copasa pode passar por gentileza dois slides a Copasa voltam por gentileza só falar um pouco da Copasa bem rápido a Copasa então ela está e a deputada Laura conhece muito bem sobre o tema em 640 municípios como concessionária de água dos quais 310 também como com esgotamento então a Copasa está na grande maioria dos municípios mas não em todos em água e em grande parcela com esgotamento ali eu tenho então tem os números Copasa 76% média dos municípios tem atendimento a população desses municípios atendimento de água e 70% de esgoto porque que é importante trazer esses números que nós tivemos recentemente aprovado o novo marco federal de saneamento e o novo marco federal de saneamento traz o desafio e principalmente a obrigação que as concessionárias até o ano de 2033 atinjam níveis de excelência na prestação desse serviço acima de 90% no esgotamento e acima de 99% na distribuição de água ou seja a uma grande distância da Copasa com os níveis pretendidos sobre o novo marco de saneamento no longo prazo e qual a capacidade real que a Copasa ainda que a Copasa hoje apresente resultados positivos no tocante aos seus índices que a habilitam do ponto de vista financeiro do ponto de vista de capacidade de alavancagem do ponto de vista de indicadores números frios que a habilitam a alcançar esse índice futuro a nossa percepção é que a Copasa na situação atual de concessionária de controle estatal ela não tem capacidade operacional de realizar esses investimentos por consequência não tem capacidade de alcançar os índices os indicadores pretendidos pelo novo marco de saneamento até o ano de 2033 para além do grande desafio da ordem de mais de 20 bilhões de reais 25 bilhões em algumas estimativas que a companhia deveria investir para alcançar esses índices que é um valor substancialmente maior do que o da própria companhia então aqui senhores e senhoras há um grande desafio em adequar a situação atual da companhia ao que a legislação exige dela para o médio e longo prazo ou seja há um grande desafio para que lá em 2033 e até que saia muito antes disso porque nós temos que deixar parte da população para 2033 não nós devemos objetivar que o alcance dessa universalização do saneamento e do abastecimento ocorra o quanto antes possível em prol do benefício do cidadão mineiro com uma companhia que ainda é engessada que é amarrada que tem os entraves do controle estatal e que via de regra está suscetível ao desmando e mando de gestões que possam tentar fazer uso da sua da sua máquina de forma inadequada então aqui nós temos mais do que um intuito de sair de um negócio que nós não temos condição mas é um desafio enorme de permitir que o cidadão mineiro no ano de 2033 tenha de fato a universalização do seu serviço de água e esgoto essa é uma obrigação legal e a nossa percepção é que a companhia da forma como se encontra hoje não consegue atender a esse disposto legal por mais que seus indicadores digam que sim que a companhia ela é engessada próximo slide por gentileza então só mostrando também uma comparativa um comparativo rápido entre iniciativa privada no serviço público de saneamento e as estatais nos municípios brasileiros 94% ainda são atendidos pela iniciativa pelo estatal seja empresas concessionárias dos estados seja dos municípios com serviços autônomos e apenas 6% atendido pela iniciativa privada é um movimento que está se iniciando ainda a migração mas pasmem 94% público e 6% privado mas quando a gente olha investimentos realizados investimentos em curso 20% do total de investimentos em curso no Brasil em saneamento é feito pelas iniciativas privadas ou seja aqueles poucos 6% de municípios que hoje já estão recebendo a prestação de serviço privado recebem 20% do capital investido em saneamento no Brasil demonstra que a iniciativa privada tem muito mais capacidade de se alavancar de assumir riscos e principalmente de realizar os investimentos porque não é simples contratar um projeto realizar uma obra adquirir os insumos da obra não é simples para o setor público e a Copasa obedece todos os dispositivos da lei das estatais das leis de licitações ou seja é uma grande amarra para a companhia poder de fato realizar os seus investimentos a iniciativa privada investe quatro vezes mais que o setor público hoje em saneamento no Brasil Minas Gerais então nós temos cerca de 21 milhões de habitantes dos quais 3,8 milhões ainda não possuem acesso a água tratada de 5,9 milhões não possuem acesso a coleta de esgoto e apenas quatro municípios atendidos pela iniciativa privada mostra que de fato deputados o novo marco de saneamento pretende a universalização ao inibir e proibir os contratos de programa trazendo de fato ainda que a fórceps a participação da iniciativa privada ele visa de fato criar condições institucionais e legais que promovam a universalização e a realização de investimentos mas para além disso a gente não pode esperar que cada contrato termine para que depois seja licitado é assim é imperativo que o estado assuma o seu papel aqui ainda quanto controlador da Copasa de acelerar isso para que o cidadão mineiro possa receber o quanto antes o atendimento adequado das suas necessidades de abastecimento e de saneamento próximo slide por gentileza aqui eu falei aqui tem um pouco do novo marco em linhas gerais é um pouco do que eu já falei sobre os os compromissos que devem ser alcançados até 2033 próximo slide por gentileza e aqui por fim já caminhando só mostrar um pouco da estrutura da Codenj aí aqui a gente já fala daquelas empresas que o estado assume o papel indevido da iniciativa privada e que isso traz de certa forma até uma sangria nos recursos públicos são empresas que muitas delas trazem prejuízos a Codenj hoje empresas de helicóptero empresas de manutenção de turbinas empresas de extração e beneficiamento de lítio dentre outras e que há em curso também um processo de desinvestimento nessas empresas para que a iniciativa privada cuide do negócio que é inerente ao papel dela na sociedade que é gerar recursos gerar renda gerar emprego com apoio do estado como fomentador de um ambiente e aí mais uma vez trazer aqui um pouco do que o governador Romeu Zema nos coloca como meta e missão o estado ele tem que propiciar o melhor ambiente para a tração de investimentos nós temos que propiciar segurança jurídica ambiente adequado regras claras e simples desburocratização deputado Bartô mas o estado não tem que ser fomentador direto participando da gestão dessas empresas isso cabe a iniciativa privada o estado cria o ambiente adequado e aqui então nesse sentido dessas empresas se pretende a saída do estado que a iniciativa privada dê sequência na sua vida normal e esperando que todas essas empresas prosperem e gerem empregos em Minas Gerais mas com a iniciativa privada e o estado foque sua sua atenção em saúde segurança educação outras áreas tão prioritárias e tão carentes próximo slide por gentileza pode passar mais um isso também é um pouco sobre a Codente só mostrar um pouco sobre a sangria que essas empresas trazem hoje e aí aqui assim resta claro que eu tenho substância eu tenho um número vamos lá a Codemig extrai o Niobe e vende da metade do recurso da venda do Niobe 25% vem para a Codemig e a Codemig ela é 50% 51% estados 49% Codente ela manda uma parte da receita direto para o estado outra parte ela manda para a Codente então ali nesse ano a Codemig líquido oferiu um resultado positivo de 1 bilhão e 75 milhões nesse ano desse caso em tela do percentual que a da Codemi que é da Codente ela mandou lá para a Codente 593 milhões 291 milhões foram gastos em despesas decorrentes dos prejuízos ou investimentos nas demais empresas sob gestão da Codente ou seja nesse ano em tela apenas 385 milhões os resultados da Codente chegaram ao estado para que ele pudesse financiar as suas políticas públicas prioritárias e 291 milhões foram ralo abaixo na sangria desatada das empresas que dão prejuízo das empresas que necessitam aporte de capital para a sobrevivência então são recursos que deixam de chegar ao pagador de impostos aos serviços públicos prioritários porque estão indo para empresas mal geridas então é assim é imperativo mais uma vez que o estado saia desses negócios para focar no que lhe compete de fato constitucional e não há nenhum interesse público envolvido na gestão dessas empresas não há nenhum interesse público envolvido em projetos de prótese dentária de helicópteros e tudo mais deputado nós estamos acabando falta um slide se não me engano e aí eu passo para fechar antes de mostrar só um comparativo das privatizações federais eu trago o caso da Coab eu quero mostrar um número simples em seis anos a Coab custou o estado 249 milhões de reais nesses seis anos ela entregou 45 imóveis então assim a Coab ela pretende-se a uma política pública constitucional essencial da qual o estado jamais vai abrir mão porque ele não pode habitação fornecer condições adequadas de deputação aos seus cidadãos mas a Coab não meia adequar deputados em seis anos 249 milhões dos quais ali apenas 99 milhões foram suportados por receitas próprias da companhia dos seus recebíveis dos seus financiamentos antigos e outros 96 mais 53 de despesas ou de aportes do próprio estado que tira do tesouro e coloca lá para a companhia não morrer ou de despesas não recorrentes para 45 imóveis populares então se a gente fizer uma conta aí talvez sejam os imóveis populares mais caros em Minas Gerais deputados então precisa ser dada uma destinação adequada para a companhia para que a política de habitação possa acontecer de forma adequada para que a Secretaria de Desenvolvimento Social que hoje tem a competência da política de habitação possa desenvolver a política de habitação para o cidadão mineiro que precisa porque a Coab não está conseguindo alcançar esse objetivo deputados então quando a gente fala da privatização da liquidação do encerramento é para que a política pública possa ser prestada de forma adequada para o cidadão mineiro não há nenhum interesse escuso aqui nesse movimento que não seja focado no cidadão mineiro deputados e por fim só mostrar um comparativo e aí a gente encerra de como houveram casos de sucesso de privatizações no Brasil passa lá por gentileza passa mais uma passa mais uma isso CSN CSN foi privatizado em 93 ela tinha cerca de 15 mil empregados depois da privatização ela passou a ter 25 mil empregados diretos e pouco mais de 13 mil empregados indiretos ou seja quase 40 mil empregados não houve depredação da CSN não houve prejuízo a sua capacidade de empregar ou seja não há risco para os empregados das companhias estatais que hoje prestem o serviço de forma adequada para as próprias companhias a Embraer em 94 quando foi privatizada ela detinha nos seus quadros 9 mil empregados públicos depois da sua privatização ela passou a ter mais de 28 mil entre diretos e indiretos a Vale em 97 cerca de 10 mil e após isso quase 150 mil colaboradores entre empregados diretos e indiretos ou seja a saída do estado da gestão das empresas permite que as empresas cresçam permite que as empresas prosperem permite que as empresas se tornem eficientes permite que as empresas tragam também retorno para a população local gerando mais emprego gerando mais renda gerando mais negócios então aqui deputados eu acho que a gente tem substância suficiente para mostrar que o movimento de privatização ele traz prosperidade ele traz crescimento das empresas ele traz economia de recursos públicos para o estado que gere mal e às vezes arca com os prejuízos ele traz também benefício para a população local para aqueles serviços públicos que passam a ser prestados de forma mais adequada eu acho que esse espaço aqui é importante a gente trazer um pouco dessa dessa conceituação desses argumentos para que o assunto seja debatido em alto nível e que a gente possa tentar avançar com essa política em Minas Gerais obrigado deputado eu que agradeço senhor Guilherme Augusto gostaria que de indagar aos colegas se tem algum questionamento tanto para o senhor Luiz Antônio como para o senhor Guilherme ah antes dos questionamentos já ia me esquecendo o senhor Vinícius Carlos da Silva informou que está tendo problemas no áudio mas que corrobora a fala do presidente da FIEM Flávio Rosco e que o posicionamento da FCDL é no mesmo teor da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais agora sim indagação do deputado Guilherme da Cunha muito obrigado presidente obrigado também aos convidados do senhor Luiz Antônio e o secretário Guilherme Faria pelas informações aqui trazidas eu separei alguns questionamentos para o nosso secretário e mais especificamente sobre procedimentos internos e prazos na apresentação foi exibido ali uma série de órgãos que precisam de alguma maneira trabalhar e atuar para que uma desistilização uma privatização aconteça e a gente sabe que várias das privatizações especialmente as grandes eu diria SEMIG GASMIG COPAS e CODEMIG demandam autorização do poder legislativo gostaria de saber do senhor secretário em quanto tempo o Estado consegue viabilizar qualquer uma dessas privatizações após a aprovação a autorização pelo poder legislativo quanto tempo é necessário para viabilizar isso e se é possível já adiantar procedimentos antes mesmo de obter a autorização se a lei permitiria que isso fosse feito e se o Estado já vem fazendo de modo a poder fazer privatizações mais ágeis caso essa autorização legislativa venha a acontecer um outro questionamento senhor secretário é em relação ao volume esperado de investimentos no Estado de Minas Gerais que as privatizações trariam de Semig Gasmig Copasa especialmente a Codemig sendo uma mina é muito localizada mas digamos Semig Gasmig Copasa sendo privatizadas qual o volume esperado de investimentos em Minas Gerais viriam com isso não digo dinheiro no cofre do Estado com o leilão do ativo mas o investimento subsequente quanto que se esperaria e qual que seria a quantidade estimada de empregos que um volume de investimentos dessa natureza seria capaz de gerar são esses três questionamentos mas especificamente sobre a Coab eu gostaria de fazer um comentário é chocante e mais do que isso é revoltante imaginar que o expressivo montante de 250 milhões de reais quase foram consumidos com uma estatal que entregou 45 habitações e não são nem habitações de alto padrão de luxo porque a esse custo era de se imaginar que fossem palacetes habitações populares cada uma delas a deputada Laura me informou aqui ela é melhor com os números do que eu quase 5 milhões de reais não são 249 milhões se foram investidos? sim 5 milhões que esse dê 3 mil reais e 33 centavos é um absurdo isso e algum tempo atrás sob a gestão do competente Bruno Alencar a Coab caminhava para se transformar de uma empresa que fornece imóveis para uma política pública de vouchers habitacionais desde a saída da triste saída do Bruno Alencar não tenho tido qualquer notícia de avanço dessa pauta e aí eu gostaria de saber do senhor secretário se essa política tem caminhado e eu estou eventualmente sem a informação mais atualizada ou se infelizmente sob a nova gestão a Coab vem vivendo um retrocesso para esse modelo que consome quase 250 bilhões de reais para entregar quase nada de habitações são esses questionamentos seu secretário eu agradeço de toda forma ainda que não tenha os números exatos a atenção e a possibilidade da resposta se não tiver os números agora ou estimativa agora se puder encaminhar posteriormente essa comissão também ficaria contemplado perfeitamente deputado Guilherme da Cunha eu iria fazer essa colocação eu tenho sim alguns números e algumas estimativas mas a secretaria não se furta ao compromisso de encaminhar quaisquer complementações que sejam necessárias em relação aos prazos deputados eu acho que assim nós temos que pegar projeto a projeto a academia por exemplo eu tenho uma modelagem muito mais bem mais avançada sobre a sua venda e sobre o que se pretende tanto que o projeto lei está aqui nessa casa então aprovado nós entendemos que em poucos meses em seis meses nós conseguiríamos levar a cabo um processo de venda principalmente do Nióbio dentro da Codenja aí nós temos várias iniciativas em curso de empresas de desinvestimento algumas já estão em processo licitatório alguns em fase de consulta pública então deputado eu coloco que até o final deste ano essa comissão vai ter mais notícias sobre finalização de processos de desestatização de desinvestimento a CBL por exemplo já se encerrou o processo de consulta pública nós já estamos em via de abrir o processo licitatório aí é um processo competitivo para comprar a participação do Estado e ele se encerra ali então isso já está em cabo outras companhias nós já estamos na fase de consulta pública que é uma fase prévia mas focando um pouco nas grandes companhias a Copasa deputado por exemplo é de conhecimento público o Estado tem um contrato com o BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento para a modelagem do seu processo nós estamos finalizando essa modelagem com o BNDES para que ao fim disso possamos ter aí de fato e de modo mais exato a estimativa de prazo inicialmente eu digo que se autorizado pelo pelo Parlamento Mineiro pela Assembleia Legislativa nós poderíamos também levar a cabo uma privatização uma venda em cerca de seis meses essas companhias licitadas elas nos trazem dificuldades burocráticas mas nos trazem facilidade de liquidez ou seja já há participação no mercado já há uma precificação já há um conhecimento prévio balanços publicados então há uma certa agilidade do ponto de vista da liquidez da companhia do seu ativo mas eu tenho todas as companhias são reguladas eu vou ter que ter aprovações dos órgãos reguladores aprovações de CAD eventualmente enfim são etapas que podem ter que ser superadas para o closing que a gente fala que é a conclusão do negócio mas o processo de venda a gente consegue fazer rápido uma vez a modelagem terminada e eu espero que o banco nos entregue os produtos finais nos próximos meses ainda nesse semestre entendeu a CEMIG deputado não há hoje uma modelagem da privatização da companhia então não há como estimar o que nós temos hoje dentro da CEMIG são modelagens para a saída das suas investidas então a Light já foi saída a Renova já houve a saída nós estamos em fase de retomar o processo de saída de Taesa então eu trago aqui informações públicas a CEMIG tem a oferta de algumas de suas usinas então cada um demanda um tempo e esses já não demandam autorização legislativa então são processos internos da companhia que como eu disse primeiro precisam passar o processo competitivo a gente nunca pode perder isso de vista e aprovações dos órgãos reguladores mas também são processos relativamente rápidos e principalmente por não carecerem de aprovação legislativa em relação a GASMIG em específico a proposta em curso inicialmente uma vez que ainda não foi enviado um PL para essa casa é fazer a abertura de capital da companhia uma vez que eu faço a abertura de capital da companhia eu não perco o controle da companhia eu não falo em privatização ou desestatização eu estou apenas vendendo uma fatia o que é a ideia aqui deputado trazer a iniciativa privada primeiro para participar da gestão da companhia para enrobotecer a companhia e gerar caixa para que ela possa aumentar aumentar os seus investimentos para que no momento subsequente seguinte a gente possa trazer a assembleia legislativa impedir autorização para venda da companhia do controle da companhia assim concluir sobre essa questão do IPO eu posso dizer que a companhia vem passando também por um processo de modernização e aí eu falo modernização do ponto de vista de gestão da sua direção de comitês internos para colocá-la em padrões privados que tragam interesse para a iniciativa privada investir na companhia e isso a gente também leva mais algumas semanas alguns meses para finalizar a partir daí aí eu tenho um outro momento um IPO diferente de uma venda eu dependo de uma janela de oportunidade do mercado financeiro existem algumas janelas que a CVM coloca e eu dependo do apetite de mercado hoje há uma percepção que não há essa janela no curto prazo de oportunidade mas a gente também sabe os nossos assessores nos trazem que essas janelas aparecem de modo muito rápido também o clima de mercado muda de modo muito rápido também então a nossa pretensão aqui é deixar a companhia redonda para que quando ocorra essa janela de oportunidade de realização do IPO ele possa simplesmente acontecer e deixar a companhia redonda para isso acontecer nós podemos garantir no que cabe no que tange a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a própria SEMI que é a controladora da companhia questões de semanas ou poucos meses entendeu deputado então assim os movimentos estão em curso o da pandemia a gente já aguarda a aprovação legislativa espero que no momento adequado é claro com a sábia a liderança do secretário de governo outros projetos sejam enviados a essa casa para a apreciação mas toda a estruturação que dá arcabouço que principalmente que nos justificam o movimento já está sendo elaborado para todos eles e aí eu pego um gancho na Coab a Coab nós não temos aqui nenhum projeto de liquidação para a gente encerramento nem nada mas está em curso ainda deputado embora não obstante a mudança de direção o processo de estruturação interna da companhia para montar ou melhor dizendo aglutinar os seus ativos e o que é o ativo da companhia hoje ela dá prejuízo mas ela tem ativos imóveis e direitos creditórios ela tem recebíveis e imóveis a estruturação de fundos de direitos creditórios e um fundo imobiliário está em estudo então nós temos o BDMG contratado para um dos fundos e a SPDA de São Paulo contratada para modelagem do outro fundo para que a gente possa ao final do dia decidir se é viável ou não para que esses fundos no final das contas eles possam possam financiar a política habitacional de forma eficiente em Minas Gerais então é colocar o ativo da Coab a serviço da política habitacional e sobre o volume de investimento deputado é difícil precisar mas a gente tem alguns parâmetros muito simples a Copasa por exemplo nós já temos aí uma estimativa da necessidade de 20 a 25 bilhões de reais para alcançar os objetivos do novo marco de saneamento então essa é a nossa expectativa que a privatização da Copasa ela permita investimentos dessa ordem hoje o plano de investimento da Copasa embora embora nesse governo tenha aumentado muito substancialmente em relação a governos passados ainda é um plano tímido é um plano que hoje tem um pouco mais de 1 bilhão de reais 1.5 bilhão de reais em novos investimentos em novas e também atualização e reforma vamos dizer assim de investimentos de ativos existentes mas é um plano tímido frente ao desafio que nós temos a CEMIG deputado ela tem um plano de investimentos de 25 bilhões de reais próximos 5 anos e ainda assim nós não vamos vamos dizer assim alcançar os níveis de qualidade que nós pretendemos que a CEMIG tenha para a população mineira então assim uma eventual privatização da CEMIG nós podemos falar da ordem de muitos bilhões de reais em investimentos porque existe demanda latente por energia em Minas Gerais se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico recebe o número de reclamações que nós recebemos pela falta de atendimento da CEMIG imagino que todos os deputados aqui nessa mesa também recebam de forma proporcional nas suas bases de atuação no interior de Minas Gerais são pessoas empresas que querem se conectar às redes da CEMIG e não tem condições de acesso à rede de distribuição condições de acesso à transmissão e qualidade de energia então assim dado o déficit de energia que a CEMIG tem falar que 25 bilhões que é o plano de investimento dos próximos 5 anos vai resolver essa situação é ilógico 25 bilhões é um cenário ótimo frente ao passado da companhia mas frente aos desafios da companhia para a população mineira nós podemos falar que a privatização da CEMIG gerará e permitirá um fluxo de investimento muito maior do que esses 25 bilhões que a demanda latente por energia de qualidade no estado de Minas Gerais é muito grande eu tenho certeza que o deputado deva receber tantas reclamações quanto nós na secretaria eu acho que eu cumpri com os três assuntos deputado se tiver alguma informação pontual de valores ou algum dado que eu não tenha que peço que o deputado nos envie e será prontamente atendido obrigado secretário indago ao deputado Bartos se tem algum questionamento perfeitamente secretário eu acompanhei atentamente a apresentação de vossa excelência muito bem elaborada inclusive parabéns e vi que realmente existe uma necessidade de nós estarmos privatizando algumas partes do nosso estado principalmente quando o senhor apresenta aqui a questão de empresas deficitárias isso inclusive é pauta do governo o governador fala muito disso algumas vezes até jogando para a Assembleia de que as privações não ocorrem por causa da Assembleia Legislativa só que a gente só teve um projeto de privatização que foi mandado para a Assembleia que foi o projeto da Codemig e a gente teve também na Codemig a questão do adiantamento dos recebíveis que inclusive nós votamos foi até dito à época que com a aprovação do adiantamento dos recebíveis seria possível a recomposição da Segurança Pública e nós aprovamos o projeto do adiantamento dos recebíveis e não foi cumprida toda a recomposição da Segurança Pública é uma batalha que a gente enfrenta já há bastante tempo então surgem aí para mim dois questionamentos qual é o empecilho o que é que impediu e o que é que impede que o governo mande outros projetos para essa casa talvez seria bom começar com as empresas que são deficitárias que é até mais fácil justificar é um prejuízo corrente para o nosso estado é difícil até fazer uma defesa de que mantenhamos essas empresas no nosso patrimônio então qual foi e é o empecilho para que esses projetos sejam enviados até essa casa e se existe alguma previsão se os senhores lá da Secretaria estão elaborando algum outro projeto para ser enviado para essa casa ou se no momento é só o da Codemig mesmo e aí talvez avançando da Codemig venha posteriormente outros projetos deputado Bruno eu peço até licença para restringir a minha resposta no que nos compete na Secretaria do aspecto técnico independente claro de todo o contexto político que envolve o envio ou não de um projeto desse que enfim extrapola as nossas competências nós participamos das decisões mas é uma decisão colegiada e principalmente liderada também pelo secretário de governo mas no que nos compete deputado Bruno duas questões primeiro deixa eu voltar um pouco atrás a questão dos recebíveis foi um projeto que a época tinha-se uma lógica por trás dele e nós esbarramos em uma aprovação do governo federal para sua execução porque a STN entendeu a Secretaria do Tesouro Nacional que aquele projeto aquele arranjo financeiro se igualava ou se se traduzia numa captação de crédito vamos dizer assim e que o Estado não teria então autorização para realizá-la então assim não conseguimos avançar nessa linha e hoje posso dizer até de forma mais clara ainda bem que não porque hoje a nossa percepção é que esse projeto ele eventualmente poderia destruir valor no NIOB porque eu ia trazer para valor presente o maior valor que são os primeiros cinco anos ou primeiros dez anos independente de como ele fosse avançar mas o que eu tenho de lágrima para frente ou o que eu tenho de contrato com a CBMM para frente ainda poderia ser transacionado mas eu teria comprometido aqui um valor recente que é o que gera maior valor então em uma venda futura eu poderia ter que a somatória desses dois elementos fosse menor do que eu simplesmente apenas vender então essa é a nossa percepção atual para além do aspecto técnico que o governo federal a STN não deu a aprovação que era necessária então hoje nós caminhamos com a proposta de venda que é o projeto de lei que está aqui aguardando apreciação para os demais eu acho que é muito importante que quando venha para a Assembleia ele venha calcado nas fundamentações técnicas com projeções financeiras e justificativas adequadas então por que eu trago isso por exemplo a Coab o prejuízo da Coab é claro é só entrar no balanço da companhia que está claro lá que ela é uma companhia sustentada pelo Tesouro o que nós estamos finalizando para poder trazer para a discussão de forma mais madura é o que se pretende para a política habitacional pós-Coab não apenas fechar a companhia liquidar encerrar ou fazer qualquer movimentação se pretende pretendemos estruturar dois fundos esse fundo alimenta o voucher como foi colocado pelo deputado o voucher vai financiar a política habitacional então nesse sentido nós estamos finalizando essa modelagem para que quando o projeto de lei seja apresentado à Assembleia ele seja calcado com a fundamentação técnica que primeiro tenha nos confortado dentro do governo e que possa trazer o conforto para os deputados então é um pouco disso como eu coloquei a Copasa nós estamos finalizando a modelagem do BNDES para que quando exista o ambiente adequado da decisão do governo pelo envio do projeto ele venha também calcado com as justificativas necessárias é um pouco disso agora outras empresas aí a gente pode voltar lá atrás Oxys que dava prejuízo para a Codem já foi encerrada aquilo que não depende da Assembleia está acontecendo e essas empresas estão sendo vendidas a Light que trouxe prejuízo para o balanço da SEMIC foi vendida a Renova que trouxe prejuízo para o balanço da SEMIC foi vendida esses projetos também estão acontecendo nessa ordem de prioridade que nós entendemos que é mais fácil justificar como é que eu vou manter no meu balanço empresas que estão me dando prejuízo então é um pouco disso acontece e vem acontecendo o que não precisa de aprovação legislativa o que precisa nós estamos finalizando a justificativa para que o senhor deputado possa apreciar não apenas o texto da lei mas toda a fundamentação que a gente quer demonstrar sim, não eu entendo e até entendo que o senhor não tenha autonomia para responder pelo governo como um todo mas é porque muito se discute aqui a questão da SEMIC da Copasa o próprio governador às vezes em discursos bate nessa tecla da SEMIC mas nós nunca tivemos aqui para deliberar projeto de privatização da SEMIC ou projeto de privatização da Copasa quando a gente fala por exemplo da Codemig é um tema que gera polêmica porque muita gente que é contrário defende que bem ou mal a Codemig é uma empresa lucrativa e que não deixa de ser um ativo do Estado então a gente teria que ver um projeto de privatização que venha a trazer aos cofres públicos mais do que o lucro da Codemig viria em longo prazo para garantir que seja do interesse financeiro do Estado então existem polêmicas nesse sentido agora quando o senhor traz exemplos de empresas que são deficitárias o senhor citou eu não sei se essa é uma que precisa de autorização legislativa uma empresa de helicóptero que é deficitária eu não consigo ver nenhum parlamentar aqui defendendo a necessidade do governo ter uma empresa de helicóptero ou de manter uma empresa que é deficitária economicamente quando a gente tem a oportunidade de se desfazer dela então fica a curiosidade nesse sentido mesmo de porque isso ainda não foi enviado para essa casa porque isso ainda não está sendo debatido a gente tem aqui um único projeto de uma empresa que é lucrativa eu acho que pode sim ser privatizado nos devidos modos mas de uma empresa que é lucrativa quando a gente poderia estar debatendo outras empresas que são deficitárias ou mesmo essas empresas que como o senhor falou chamam a atenção da população pela questão do serviço que muitas vezes gera reclamações como a SMI como a Copasa e nesse sentido a gente ainda não teve a oportunidade de debater aqui na casa o que os projetos não foram enviados deputado só para encerrar e acho que traduzir um pouco do que o senhor colocou grande parte não precisa de fato da aprovação legislativa e é nossa ordem de prioridade porque eles deixam de consumir recursos que poderiam ser utilizados estão em curso a empresa de helicóptero específica eu já tenho um processo competitivo na rua para que ela seja vendida e caso tenha sucesso isso se conclui em questão de meses porque aí eu tenho também algumas amarras da legislação das estatais para atender para além disso a própria questão da Codemig eu acho que a gente pode no momento oportuno e a secretaria está à disposição sempre eu acho que o secretário de fazenda também para trazer o arranjo financeiro que demonstra a vantajosidade também da venda da Codemig é um arranjo que ele entra na equação da dívida e o serviço da dívida que deixa de ser pago no longo prazo em função da amortização ele traz ali um benefício no fluxo entendeu então assim até nisso acho que a gente pode sempre que essa comissão quiser entrar no detalhe a secretaria está à disposição porque nós queremos justamente qualificar o debate e demonstrar que não é uma visão ideologizada é uma visão fundamentada mas obrigado perfeito eu agradeço viu secretário inclusive a presença e exploração do senhor e a pronta resposta aos questionamentos eu indago aqui aos convidados o convidado Guilherme o convidado Luiz Antônio se desejam fazer considerações sinais primeiro os convidados depois você e o Guilherme obrigado deputado um último e único registro de desejar com muita ênfase e é realmente esse é o pensamento da associação comercial de que se persevere nesse esforço da agenda das concessões e nós tivemos condição de ver que há obstáculos há dificuldades mas levar para dentro da associação comercial essa disposição clara altaneira aqui da comissão de privatização de que se acelere essa pauta ela é fundamental para os estados de Minas Gerais e principalmente para que realmente se apresente a cada momento as razões pelas quais se encontram essas dificuldades e aquilo que a própria associação comercial pode tentar ajudar ampliar essa discussão porque não é um assunto fácil a venda de ativos de qualquer governo não é fácil e ao lado disso deputado também fazer um registro de ter o maior ânimo possível nas concessões porque isso tem a ver com capacidade de competição do estado de Minas Gerais das empresas do estado de Minas Gerais e principalmente o que isso determina uma nova agenda de prosperidade para o nosso povo perfeito obrigado senhor Luiz Antônio secretário Guilherme o senhor deseja fazer considerações senais? Deputado não apenas agradecer mais uma vez pela oportunidade nessa comissão o secretário Fernando Passalho se encontra em missão internacional e deixa aqui um abraço para os senhores deputados e a secretaria está sempre à disposição para o que essa comissão necessitar é uma política prioritária dentro do governo principalmente dentro da sede perfeito obrigado secretário passa a palavra agora ao deputado Bartô para suas considerações senais obrigado presidente acredito que aqui com as explanações dos convidados fica muito claro e muito óbvio como a privatizações melhora de fato a vida de todos são bilhões de investimentos a mais são diversos empregos e rendas à disposição da população e mais do que tudo porque aqui foi apenas relatórios econômicos a questão também da função social da empresa que é fornecer soluções para os cidadãos comuns então tudo que é produzido é uma solução oferecida por uma empresa quanto mais a empresa tiver investimentos quanto mais a empresa estiver gerando economia e produzindo mais essas soluções chegarão de fato mais baratas com preços melhores e acessíveis a toda uma população então toda conversa contra privatizações não passa de conversas populistas querendo deixar para a população entender que aquelas empresas seriam da população que nem fala Petrobras o petróleo é nosso nosso uma vírgula vemos aí como está caro a gasolina vemos aí vários interesses políticos tomando conta das empresas ao longo dos anos com tantos casos de corrupções então quando a gente vem aqui e vê uma discussão de alto nível com dados mostrando como que a telefonia avançou como saneamento necessita o mesmo avanço e tantas outras empresas aí que ficam na mão do governo e aí sim um monopólio institucionalizado acontece não há espaço para livre concorrência não há espaço para as empresas disputarem um mercado oferecendo serviços melhores e preços mais acessíveis então sempre devemos fazer essa questão aqui de estar incentivando esse tipo de discussão para trazer a luz trazer clareza a todos aí que se acompanham na televisão de como privatizações são boas e chegam até o consumidor final muito obrigado obrigado deputado Bartô indago ao deputado Guilherme da Cunha se deseja fazer considerações finais senhor presidente eu agradeço mas já fiz muitos questionamentos obtive boas respostas satisfeito com os resultados dessa nossa audiência queria agradecer aos convidados pela dedicação que tiveram com essa comissão trazendo tantas informações para essa assembleia muito obrigado bom quero aqui também de maneira muito breve agradecer aos convidados agradecer ao secretário Guilherme agradecer ao senhor Luiz Antônio agradecer também o Vinícius que infelizmente não pôde participar por problemas técnicos e o Flávio Rosco que é presidente da FIENG que fez também uma brilhante explanação infelizmente teve que deixar a reunião antes do seu término dizer que ao longo dessa reunião ficou muito claro a necessidade de caminharmos para o lado da privatização para desburocratização no nosso estado e realmente o estado ele tem que se ater às funções que lhe são inerentes que é realmente saúde educação segurança pública em outras áreas que não são inerentes ao estado a gente passa para a iniciativa privada e arrecada valores através do imposto que poderão ser investidos obviamente nos serviços essenciais que são aqueles que o estado tem o dever e a obrigação de prestar tenho certeza que o nosso relator o deputado Guilherme da Cunha irá produzir um relatório nesse sentido de favorabilidade às privatizações e espero também que o governo possa estar encaminhando a essa casa mais projetos para que possam ser debatidos como eu disse a gente tem aqui apenas o projeto da Codemig e a gente espera em breve ter a oportunidade de poder debater também a privatização de outras empresas principalmente as que são deficitárias como foi bem apontado aqui pelo secretário Guilherme cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado